Está sendo uma fase final bem proveitosa para o nosso time, fizemos uma grande primeira fase. Nos últimos tempos a gente vem tendo grandes embates com a equipe do Piauí. A gente espera mais uma vez fazer uma grande partida e consequentemente com essa partida a gente conquistar uma vaga para a Taça de São Paulo. Eu fiquei muito feliz com a notícia, que é fazer parte do projeto do profissional. Muito entusiasmado e também muito estudioso, eu gosto de estudar bastante futebol, a gente tem um estilo de jogo, o Picos tem um perfil de trabalho. A gente espera implementar junto com a molecada que vai do 20, que a gente vai dar oportunidade para a grande parte da molecada do 20, conseguir também fazer um grande trabalho no sub-20 e consequentemente buscar um acesso. O profissional é um pouquinho mais complicado porque já tem jogador que tiveram outros treinadores, enfim, na base é um pouquinho mais fácil de trabalhar pela questão da molecada entender bastante o modelo de jogo. Mas eu espero que a gente não tenha dificuldade, Sidney, a gente está contratando também peças pontuais com o perfil da equipe do sub-20, que jogador também é bastante intenso e, como eu falei, tentar fazer uma grande competição.